A última palavra ao teu respeito Não é o homem nem a citação Nem muito menos o inferno determinará O final da tua história O destino da trajetória Somente Deus pode fazer O socorro virado alto Não perca fé e deixa do seu lado Nunca te deixou e não te deixará A última palavra é Deus Quem vai ter? Você tem mão pra levantar aí? Levanta comigo, vai! É Deus quem abre a porta pra você E faz o teu milagre acontecer Quando eu morrer por sujo, você já não tem É Deus quem vai, é Deus quem vai E quando a esperança se apagar Que a medicina te presentar Do lado vem o céu, amém É Deus quem vai O socorro virado alto Não perca fé e deixa do seu lado Nunca te deixou e não te deixará A última palavra é Deus quem vai E se beneficiar É Deus quem abre a porta pra você E faz o teu milagre acontecer E faz o teu milagre acontecer Você já não tem É Deus quem vai, é Deus quem vai E quando a esperança se apagar E a medicina te desenganar É Deus quem faz É Deus quem vai, é Deus quem vai A última palavra é dele A última palavra é dele A última palavra é dele A última palavra é sobre a tua casa e dele Só em pé arrepiou em de eles Música A morte da vida feliz Eu tô gravando o balanço do meu dia O meu Deus salvador do meu Você tá aqui nessa minha religião, você tá? Porque a minha não me esperou A morte da vida que me encontrou É cidade minha, o meu Deus salvador Vai pedir, bebê, me prestei sem ti Não quero mais buscar Você tá aqui, gente, não é possível Eu não precisarei Pra minha vida Uma vez que eu já Se eu for chamar da mãe, se me cantar Tu és Porque a minha alma é meu A morte da vida A morte da vida Não não me satisfaz Na terra lá fora Não me satisfaz Vou uma vez que eu coloquei Na terra lá fora Na terra lá fora Me satisfaz Uma vez eu coloquei os meus olhos Nada mais, nada mais Uma vez eu coloquei os meus olhos em ti Nada lá fora me satisfaz Nada lá fora me satisfaz Por que, meu Deus, por que? Meu sorvão, meu problema O que foi, meus problemas Transformou minha tristeza Que nos ouve a primeira Que me ajudou com as palavras Mas se acende a minha cabeça Que eu vou, meu problema O que vai, meu problema Se eu cheguei a minha maleta Toda a minha mulher, meu problema Que me ajudou com as palavras 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 Você tem noção do que você tá cantando aqui? A gente não merece que tá aqui, amor Eu fico espantada A gente vê que o mundo desce Eu fiz roupa fechada Eu não mereci a roupa nova, nem você Você tem dono Você tem dono Só que esse dono pagou o preço por você Ele não precisa da nossa adoração Ele não precisa Mas nós devemos se sentir obrigado Eu não sei se você entende isso aqui Me enche a roupa Me atormenta Me desvou em meus problemas Transformou minha tristeza E mudou minha vida inteira Eu não merecia mais Ele me vestiu Outras novas Pois aceito Em minha cabeça Me deu Eu encerro a voz Eu tava dentro do meu quarto Cantando essa canção Quem? Fica que você é cristã Que você é todo Me postou no ar Eu cheguei numa voz Que eu não tava Mas me senti Não digna de sentar na mesa Tá chorando No meu quarto Então gritou pra mim Tem lugar na mesa É toda a maçura O que a gente se asse Vem assim que eu morre Eu estou te esperando No altar No altar Eu tô no mar Tem lugar na mesa Não tem lugar na mesa Deus, mas eu tô fraco Pode só sentar É toda a maçura 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 Eu estou te esperando Pode se assinar Se assinar Venha não demore Estou te esperando Aqui é o teu lugar Aqui é o teu lugar É o teu altar Tem lugar na mesa Tem lugar na mesa Tem gente que tá precisando voltar hoje Pode se assinar Pode se assentar Vem do jeito que tá Mas vem Não demore O Senhor Tá te esperando No altar É o teu lugar Vamos terminar Vamos terminar Bonito isso aqui Vamos terminar Levanta tua mão aí Levanta tua mão O que ele vive Canta Eu posso crer No ar Sonho Porque Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Eu já Mas nós Que o meu Jesus Que eu me venho Você grita Isso vai alto No diabo Escuta Isso vai morrer Eu também Eu também Mas eu Mas eu Vem Vem Vem